Olá meninos ináticos, hoje veio com o vídeo mais uma cobaia, quer dizer modelo, tá? E hoje a cobaia da vez foi a Laís, a madrinha de Maria, que ela vai, a gente testou nela a Emily San Marino, 100% orgânica da LUN Cosmetics, você encontra o produto da LUN Cosmetics nesse site que está aparecendo aqui, www.luncosmetics.com.br E meu código de desconto é esse aqui, e você tem um desconto no seu fechamento aí da sua conta, tá bom? Então, você assistiu no meu primeiro vídeo aí, que foi eu falando do meu cabelo, como foi que eu fiz o processo, e esse cabelo que eu fiz da Laís, eu segui o processo que o fabricante manda, tá bom? Então, tá aí o passo a passo pra vocês, é... não achei que ficou legal o vídeo porque eu gravei sozinha, tá bom? Eu tenho que convidenciar um tripé urgentemente, porque eu tô gravando meus vídeos sozinha, tá? E a Laís, eu gostei muito do resultado do cabelo da Laís, tirou muito as anulações do cabelo dela, tá bom? O cabelo dela eu lavei com shampoo, tirei todo o excesso de água com a toalha, passei todo o produto, e em seguida, eu deixei 30 minutos com o fabricante manda, depois a gente enxagou toda a progressiva do cabelo, tá bom? Secamos só um secador e pranchamos, tá? Eu comecei no vídeo aí com a prancha azul, mas quando chegou na metade da mecha que eu tava fazendo, ela não tava mais de 15 anos, e eu terminei o vídeo com a minha prancha da Taife, que chega a 200 graus, mas o resultado foi surpreendente e eu amei, vou deixar o vídeo aí de passo a passo pra vocês, tá bom? Pra quem quer, vocês que me perguntam muito, Lili tem uma progressiva sem formal pra usar? Tem! A Emelis da Loon Cosmeticos, que é 100% orgânica, zero formal, a de samarindo pra vocês. Tudo sobre progressiva está lá no blog, só vou acessar o blog aqui embaixo, acho que eu vou colocar componentes, composição, moda de preparo, tudo lá no blog com foto, então acesse o blog que o link tá aqui na descrição do vídeo, então fica aí o vídeo da Laís pra vocês, com um beijo e um cheiro, que eu fui! Tchau, tchau! Hoje eu vou testar a progressiva da Emelis, da Loon Cosmeticos, tá? A Gitan Marino, que é essa aqui, no cabelo de Laís. Tanto ela enchei meu saco, ela queria aparecer no vídeo. Então eu vou gravar. Bom, vou mostrar pra vocês o cabelo dela como é, bem encaixado. Tá vendo? Pelo cabelo, bem encaixado, vocês estão vendo? Tá? E eu lavei o cabelo, tá só com shampoo. Tá bom? E tá assim, mostrando pra vocês verem. E agora eu vou tirar mais o excesso de água na toalha, tá? E começar a aplicar. Vamos ver como é que vai ficar essa gravação, porque estamos sozinhas, não tem uma terceira pessoa pra ajudar a gravar, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Então, vamos lá começar. Ela tem uma cor meio azul. E ela é bem ralinha, tá? Eu vou botar só um pouquinho. Se precisar, eu boto mais. Olha a cor dela, espero que dê pra ver. É um azul meio metálico. E ela é bem ralinha. Essa aqui é a Emelis de Tamarindo. Tá bom? E eu vou usar o pincel pra espalhar no cabelo. E mais o pente fino. Vamos lá. Have you ever felt... Are you listening? Damn. Bom meninas, acabei de aplicar o protudo em todo o cabelo, tá? Pra vocês verem. Apliquei com o pincel e alinhei com o pente fino, tá? E eu vou deixar por 30 minutos. Descansando aqui, mas sempre passando o pente fino, poder ajudar a alinhar mais os fios. Depois desses 30 minutos, eu vou só enxaguar, tirar totalmente o produto do cabelo, tá? E volto com vocês pra poder escovar e pranchar. Já enxaguei, tá? Tirei toda a progressiva do cabelo. Não precisa passar shampoo, é só mesmo retirar o produto do cabelo. Já fiz isso e agora eu vou secar. Não precisa também escovar o cabelo. É só secar no secador, tá? Então, vamos lá, tá? Já sequei o cabelo no secador sem fazer escova, tá? Como vocês viram aí, como eu tava fazendo. A única coisa que eu usei só foi essa escova aqui, tá? Que eu tava passando o secador e puxando assim. Pra ajudar também a secar mais rápido. E o cabelo tá assim, ó, gente, ó. Só na secar você já vê a diferença, tá? Já saiu mais as ondulações e tá bem brilhoso. E agora vamos pra parte aí da prancha. Tá bem brilhoso, bem macio de pegar. Eu vou tentar abrir aqui porque tá um pouco escuro. Tá vendo? Não dá pra ver. Já saiu mais as ondulações. Mas eu vou tirar foto, tá? Então vai ter todo o post no blog. E agora eu vou pranchar mecha por mecha. E agora eu vou tirar foto, tá? Meninas, cabelos finalizados. Pranchei, tá? E o outro saiu da janela. Tá vendo? E tá assim, ó, o brilho que tá o cabelo. Baixou bastante a raiz. Fiz assim pra vocês verem. Vou mostrar como é que tá por dentro. Tá? Bem lisinho, bem sotinho, bem macio. Hidratou bastante e alisou bastante. Serviu no começo do vídeo. O cabelo dela é bem cacheado. E a gente conseguiu alisar bastante. Eu troquei de prancha porque a minha prancha azul não tava esquentando muito. Então eu usei uma prancha que chega a 200 cilhau que é a da Typhi. Tá? Então aqui é o resultado. Laís, você queria aparecer no vídeo? Tem alguma coisa pra dizer? Não. Com essa cara de doente? Satisfeita agora? Com certeza. E cabelo liso, minha filha. Ficou bem lisinho. Bem... Bom, meninas, é isso aí, tá bom? E pra semana... Não sei se esse vídeo vai primeiro pro ar ou meu, tá? Mas eu gostei muito dessa progressiva. A de Tamarindo. Da Emilys. E se vocês quiserem adquirir, é só acessar aqui o site, tá? www.luncosmeticos.com.br E esse é meu código de desconto pra vocês. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fui.